Estamos de volta para a segunda parte do seu programa Professores da Alegre... Patinho, o que é isso, Patinho? O que você está imitando? Qual é o melhor dos bombeiros? Ah, lógico. Parabéns, Patinho. Quero falar para os bombeiros de São Paulo e do mundo inteiro. Eu amo vocês e eu agradeço muito o Papai do Céu por existir os bombeiros, tá bom? Eu amo vocês. Céu, eu amo. Uma homenagem singela e forte, Patinho. Que graça, né? Eu amo os bombeiros, eu acho tão especial o camarão dele. É, uma maravilha. É uma maravilha das pessoas. Mas antes de atendermos os nossos ouvintes, alguém tem algum aviso para dar? Vamos repetir o e-mail, né, professor, do nosso programa. É professoresdaalegria.com.br professoresdaalegria.com.br E o Zezão tem um recado, né? É, mas antes do Zezão, olha só que quanto e-mail aqui, madureira. Olha aqui, tem da Michele Pedroso, tem da Suilã, tem aqui de Aline Classe, tem do Luciano Alexandre, de Carapicuíba, Ana Carolina, de Alfa Vila. Ah, o Edson Pérez. Olha, eu não vou ler todos, porque vai ficar o programa todo aqui. É, mas eu vou levar todos para a casa do Evaldo. O Evaldo tem um arquivo dos presentes que a gente recebe, tem um quarto lá que já não cabe mais bichinho de peluche. Eu vou levar todos os e-mails para a gente ler com todo carinho, cuidado, e a gente vai mandar um e-mail de volta para todas essas pessoas. Então fica com eles aqui. E o Zezão? Bom, Ademar, agora chegou a parte séria. Mas, Tomás, está tudo em ordem aí, Tomás? Alô, quem fala? Quem fala? É a Flávia. Tudo bem, Flávia? Tudo. Então, você está em sintonia com esse patinho daqui? Isso. A gente sempre escuta ele aqui em casa, eu adoro. Ah, é? Você escuta sozinho ou com mais alguém? Não, a minha família toda. Família toda? Aham. Olha, então quer dizer que domingo é domingo da alegria? É, nossa, eu adoro. Eu escuto, eu dou tanta risada. Ah, é? A gente adora vocês. Eu gosto demais. E eu estava escutando, e o moço aí, meu Deus do céu, quem é que canta aquela música? Qual delas? Ah, ele cantou uma música tanto domingo. Ah, é? Domingo passado. Ah, então deve ser o Zezão. É, ele canta, eu estou engraçado. Não, né? Ah, então foi o... Ah, essa daí foi do Madureira. Do Madureira? Você quer que ele cante? Quero. O Madureira? Vem aqui, Madureira. É a letra que o Evaldo escreveu em homenagem àquela amiga dele, lembra? Ah, lembro. Oi, tudo bem, Flávia? Tudo. Você quer ouvir de novo a música? Eu quero. Então é assim, o nome da música é Eu Vejo Você em Qualquer Lugar. Quase que eu choro. É? É. Eu vejo você na grandeza do mar. Eu vejo você em qualquer lugar. Eu vejo você caminhando na rua. Eu vejo você brilhando na lua. Eu vejo você na beleza da cor. Eu vejo você na pureza do amor. Aí o refrão. Para sempre assim, aqui dentro de mim. Que linda. Para sempre assim. É linda demais. Essa música foi o nosso produtor, o Evaldo, que inclusive tá com uma pasta lotada de músicas, mas ele tá igual um fleumático, ele escreve tudo e não manda pra ninguém. Ah, não pode falar pra ele que vai ser o maior sucesso. E tem aquela outra, né, que é um hino aqui no nosso programa, é assim, o refrão. Quando é de verdade a gente não esquece, mas se tem saudade a gente enlouquece. Quero teu desejo quando me abraçar, quero aquele beijo quando me tocar. Aí o coral. Sem medo de amar. Sem medo de amar. É muito legal. Esse é a Madureira. Nossa, que ótimo, que legal tá falando com vocês. E você acha que ele é melancólico? Ou era melancólico, não é? Olha, só cantando. Olha, eu gosto de tudo que vocês falam, a gente aprende demais com vocês. Ah, legal. A gente aprende a viver uma vida muito melhor, entendeu? E às vezes, passando por alguns momentos difíceis, a gente vê que é passageiro, sabe? E o que vocês falam, assim, nos dá muita, muita força pra continuar, pra superar. E eu trabalho com idosos, então eu chego lá sempre com um mau pique, sabe? E quando eu escuto vocês, assim, eu sei que eu tenho que chegar lá sempre com muita energia positiva, sabe? Sim. Porque eu queria que vocês fossem lá, né? Fazer uma visita. Ah, é? É, né? Com todo esse humor, com esse otimismo, né? É, quem sabe algum dia a gente vai. E... É uma espécie de asilo, assim? Isso, é uma clínica de repouso. Ah, sim. E aí, tem os internos e tem aqueles que ficam só alguns dias, né? Então, e eles precisam muito, assim, de pessoas alegres, né? E por que você não liga o rádio às duas, pede para alguém ligar às duas da tarde? Então, eu escuto a rádio mundial e é sempre assim que eu aprendo, né? Porque às vezes eles ouvem, mas eles gostam mais de música, né? Então, às vezes eles ficam meio nervosinhos, assim, então é preciso ouvir muita música, né? Isso é importante. Então, assim, eu escuto e eu tento aplicar no meu dia a dia o que vocês falam, né? Ah, isso é importante. Então, é um pouco, assim, difícil porque a gente não tem o nível de estudo de vocês, né? Assim, toda essa parte intelectual e espiritual de vocês, mas o pouco que vocês passam é muito para a gente que ouve e o poder da palavra que vocês têm na nossa vida, eu acho que nem vocês têm noção. A recíproca é verdadeira, hein? Olha, eu amo todo mundo da rádio mundial, eu não conheço, sabe? Eu escuto os programas, olha, tem um ano que eu escuto a rádio mundial e eu amo, eu amo todos vocês. Muito obrigado. Sabe? Eu tinha vontade, assim, de alguma forma expressar o carinho que eu sinto por vocês, porque mudou a minha vida e eu sei que muda de muitas pessoas. Então, olha, em nome dos comunicadores da rádio mundial, da direção da rádio, nós então agradecemos essas palavras que você passou para nós, não é? É. E ficamos muito felizes, porque isso valoriza o trabalho de cada um aqui dentro da rádio, não é, Flávia? Olha, demais, é, seu Valdemar, demais, 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 demais. Mas, todo mundo ama vocês, todo mundo ama vocês. Ah, isso é muito importante. Eu não escuto uma pessoa que não ouve rádio mundial que não ama vocês. Ah, muito obrigado. Viu? Vocês têm, assim, um valor incrível para a gente. Muito obrigado. Por favor, por favor, assim, se um dia vocês acharem que não, não acreditem. Todo mundo ama vocês. Foi muito bom ter falado com você, muito obrigado pelas palavras, não é? E isso é o que vale e que valoriza o nosso trabalho também. Tchau. Um abraço no Vinícius também. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Eu te amo. Tchau, eu também, Patinho. Eu te amo de verdade. Tá bom, a gente também. Tchau, meu amor. Tchau, Patinho. Tchau.